Vamos ver essa matéria aí do CEM, dos vagabundos lá do CEM aí que fizeram o maior salseiro. Dá até quem defenda. Ah, Nenêzinho, Nenêzinho é a minha tia folosa, entendeu? Ah, que negócio de neném, rapaz. Os cabarrás já grande. A maioria bandidão. Crença Oliveira traz a informação na tela do pancadão, vai! Durante a madrugada, os moradores registraram a rebelião que atingiu grandes proporções no Centro Educacional Masculino, do bairro Memorare, zona norte de Teresina, capital do Piauí. Nas imagens, barulhos de tiros e da estrutura do local sendo depredada. Os internos chegaram a arremessar telhas pelo muro do centro e incendiaram lençóis nos pavilhões. Em seguida, se aglomeraram fora do local e fugiram com a chegada da polícia, que confirmou a fuga de pelo menos 40 adolescentes. A rebelião só foi contida por volta de 8 horas da manhã. A informação que a gente tem é que perderam fuga cerca de 41 pessoas que estavam aqui internadas, mas nenhum ferido, gravemente, né? Algumas depredações, atiaram fogo em alguns trapos, destruíram bebedouro, coisa mesmo já comum, a gente já tem conhecimento que ocorre no meio deles. Mas tudo tranquilo, não teve morte, tá sob controle. Também não teve reféns, não? Não, não tem reféns e tá tudo sob controle. A polícia chegou no local ainda durante a madrugada e colocou em prática o protocolo adotado nessas situações, inclusive a transferência de internos que estavam sendo ameaçados no centro. O gerenciamento de crise tá tentando conversar com ele pra ver se termina sem conflito. A gente vai tentar terminar sem nenhum conflito. Os pavilhões ficaram completamente destruídos, bem diferente de outros motins realizados no centro. Os adolescentes destruíram todo o prédio, foi destruído todo o prédio. Da ala A até a ala F, tá totalmente no chão, tá devastado mesmo. Criou assim, eu com 30 anos que trabalho no sistema, pela primeira vez eu vejo uma unidade no chão. Um dos adolescentes envolvido na rebelião e que conseguiu fugir é o responsável pela morte do estudante de medicina Antônio Rairon em 2018 durante um assalto na zona sul de Terezena. Mas a polícia conseguiu capturar o interno nas imediações do SEM, horas depois da fuga. Na época, o estudante estava com outros passageiros em uma estação de ônibus nas proximidades das avenidas Miguel Rosa e Walter Alencar, quando foi abordado pelo assaltante, que já tinha subtraído pertences de outras pessoas. Antônio Rairon acabou reagindo e foi atingido por um tiro no peito. Um outro fugitivo, que foi capturado pela polícia, teve envolvimento no estupro coletivo na cidade de Castelo do Piauí em 2015. Na época, quatro adolescentes foram agredidas, estupradas e arremessadas do alto de um penhasco de cerca de 10 metros de altura. Uma das jovens morreu dez dias depois do ocorrido. Durante a rebelião, as diligências seguiram e até o momento desta reportagem, cinco detentos foram capturados. Um deles estava ferido e a informação é que o atendimento médico foi realizado em seguida dentro do centro. Essas rebeliões são constantes no local. Geralmente, quando o interno adentra a essa unidade, o único objetivo dele é tentar sair, evadir da unidade. Então, na questão dos profissionais, dos agentes, acompanhamento 100% quanto o colimento deles dentro da unidade. Agora, se eles estão aí, 24 horas, o desejo deles é sair da unidade. Se tem a oportunidade, com certeza, nessa oportunidade surgindo, eles vão evadir-se mesmo da unidade ou de uma forma de outra. Olha, e o pior de tudo, esse pessoal aí, tem, olha, é melhor você pegar um emprego no inferno, trabalhando pro cão, do que você trabalhar num lugar desse aí com esse bando de demônio. Sabia? Quem é, seu patrão? É o pé de bode. Não, vou botar você pra ser funcionário do Elton Dias. Você vai trabalhar cuidando do menor. Não, tu é doido, quero não. Tu é doido? Olha aí, ó, bando de vagabundo. Acabaram com a unidade lá. Agora, eu, se fosse eu, se eu fosse o diretor da Sask, que é o deputado, hein, o ex-deputado Zé Santana, que é um cara, um cara que eu sou admirador dele. Gente boa, eu gosto de Zé Santana. Zé Santana é uma pessoa maravilhosa. Zé Santana pegava e botava esses vagabundos tudinho, com traço na mão, cimento, uma corrente amarrada no pé, com uma bola de ferro. Bora, vai tudinho ajudar a construir aqui. O quê? Vai, cala a boca! Cala a boca, porra, porra! Ei, queimou o colchão, vai dormir no cimento. Vai dormir no cimento. Vai torar-me seco. Governador, o senhor tem coragem de botar esse menino pra torar-me seco? Tem? Que negócio de direitos humanos, rapaz. Direitos humanos é minha vó, rapaz. Direitos humanos, cadê isso aí? Isso não é humano, não. Isso é um bando de bicho. Bicho, 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 bicho. Bando de bicho. Acabaram com a unidade prisional. Acabaram. Tem que tratar mesmo é da porrada. Aí vem o pessoal... Ei, Leilani. Aí vem o pessoal do Direitos Humanos. Comissão, comissão da OAB pra defender um magote de vagabundo safado desse aí. Que quebra tudo. Quebra o patrimônio público. Foge. Assassinos, homicidas. E ainda tem defesa da OAB, da Comissão de Direitos Humanos. Da OAB. Dos Direitos Humanos. Menino desse que pra matar um é daqui pra cular, tinha que obrigar eles a construir isso aí de novo. Vocês vão com... Cala a boca. Cala a boca. Engole o choro. Vai construir. Bora. Cimento na mão. Bora. Vocês vão fazer. Vocês não quebraram? A culpa disso aí é desses 500 e tantos deputados federais que não mudam a lei nesse país. E ficam corroborando com o menor criminoso. O Brasil corrobora com o crime. Leilani, eu nunca vi na minha vida, a não ser o México, que também é um país que é uma desgraça, um país corroborar tanto com o crime como o Brasil. Brasil. A culpa é dos 500 e tanto comiqueto que estão lá em Brasília, naquele congresso, que não tem a mínima coragem de mudar esse país, porque tem medo de mudar o país. Porque pra eles tá bom. Só não tá bom é pra polícia, que tem o trabalho pra prender esses caras, entrar aí. Entendeu? Tem que botar pra tornar-me seco. Trabalhar. Vai reconstruir. Não, negócio... Cala a boca. Cala a boca. Não é assim não. Tá pensando o quê? E aí fica esses caras aí fazendo o diabo, rapaz? Não pode um negócio desse. Olha, vocês têm que acordar. Acorda, Brasil. Aí tem homicida, latrocida. Tem o ladrão, caneco de galinha também, que todos nós conhecemos. Mas são criminosos. Contumazes. E são criminosos que no futuro se tornarão verdadeiros reis do crime. E o Estado não tem um Estado brasileiro de direito. O sistema não tem um projeto pra melhorar um vagabundo desse. Não tem um projeto pra melhorar uma peste dessa. Não tem. É só prisão. Ah, prisão não. Desculpa, desculpa. Apreensão do nenê. Apreende o nenê. Bota aqui. Já tá bem. Olha, esse pessoal que trabalha com esses meninos aí. Esse pessoal são heróis, viu, governador? Esse pessoal aí devia todo mês receber uma medalha. Ou então um soldo maior. Porque trabalhar com isso aí, rapaz, é perigoso. Capaz de fazer de refém, capaz até de matar um. Graças a Deus não mataram ninguém. Mas esses meninos... O que é que o pai da mãe e a mãe da gente fazia? Veio que melhorar? Castigava. O Estado tem que castigar o menor. Já que não pode ter ele como preso, como detento, castiga. Castiga. Como é o castigo? Ó, você agora. Você fez isso? Pois então é o seguinte. Você vai ficar aqui na solitária. Bota na solitária. Pega os líderes, bota na solitária. Trancado. Solitária. Entrega a comida pra ele assim com uma vara. Uma vara. Mas não. Olha o que é que os caras fazem. Fugir. Tem 40 que fugiu, né? Foram... A gente tá cheio. Teresina tá cheio de bandido. Acabamos de ter mais de 30. 30 espalhados por aí. Cuidado, hein? Cuidado. 34. Tão aí no meio do mundo. Fique, peixe. Fique em casa. Se possível, fique em casa. Não saia porque além do corona tem um bandido. Hein? Ó, o cara aí. Um matou um estudante de medicina. Em 2018. Foi bem aqui na Miguel Rosa, né? Matou o rapaz. O outro participou de um estupro coletivo. Aquele lá em... Em Castelo do Piauí. Estupro coletivo. Uma moça até parece que morreu. Teve uma moça que morreu. Aí vocês vêm dizer pra mim... Olha, quem quiser... Olha, pode ser... Ei! Pode ser um padre. Pode ser um juiz. Pode ser um advogado. Pode ser o presidente da República. O governador chegar pra mim e dizer que é ser menino aí. Que é ser menino aí. Que é ser menino aí. São do bem. Eu digo, doutor. Doutor. O senhor é do tipo que espera o Papai Noel chegar, né? Acho que deve ter até lareira na sua casa. Pro bom velhinho descer. Rapaz, tem que trabalhar esses carniços aí, rapaz. Trabalhar, botar... Botar pra estudar, botar pra trabalhar. Obrigar. Obrigar. Cala a boca. É assim, pronto. Vai ser assim. Se revolte aqui pra você ver uma coisa aqui. Aí tem muita bala de borracha na bunda. Spray de pimenta. Aí você vai ver. Faça pra você ver. Pode fazer, vai. Chega lá na unidade dessa daí e tem uns quatro assistentes sociais lá, né? Correndo o risco que esse povo corre. Se o governador quisesse me pagar 30 mil reais pra mim ser um desse aí, eu não queria. Deus doido. Tá doido. Vó nada. Hein? Corre perigo. Tá trabalhando com as carniças dessa daí. Mas não. Ainda tem gente que defende que não, não é isso. Não é isso. Não, ele é muito bonzinho. Pois leva pra tua casa pra tu ver. É complicado essa nossa situação. Nós não temos uma política que possa construir um menor melhor. O menor não, que isso não é menor. Não é que eu tinha que acabar com isso esse Brasil, rapaz. Porque os Estados Unidos lá, o menino de 8 anos, 10 anos, é algemado. Bora. Não é isso? Eita, rapaz. Olha, isso é revoltante, viu? Pra população, população. Quem mora perto desse 100 aí, vou te dizer, viu, meu amigo? Sofre muito aí. Ficar com medo, dia e noite, noite e dia, né? Quem mora perto do negócio desse aí, rapaz. Deixa eu te falar. Bora pegar as rédeas. Vamos jogar pesado. Vamos jogar duro. Vamos melhorar essa estrutura. A estrutura tá toda quebrada. Toda destruída. Isso é patrimônio público. Quem paga somos nós. Nós estamos pagando pra esse moleque quebrar. A polícia tem um trabalho danado pra prender um bandido desse. Ó, e tem mais. Esses caras aí trocam a bala com a polícia. Vem a polícia, mete bala. Mete bala no rumo da polícia. Entendeu? Ele não mete bala em rumo da justiça, não. A justiça só faz fazer aquele papel dela ali e pronto, acabou. Quem tá nas ruas sofrendo mesmo é a polícia. Pra prender, pra daqui a pouco uma lei, soltar um vagabundo. É complicado demais esse país, caralho. Não dá pra entender esse país.